Oi gente, hoje nós vamos fazer uma coisa que são poucos brasileiros que não gostam eu ainda não encontrei ninguém que não goste de pão e é fazer uma receita bem fácil, um pão caseiro, bem baratinho que rende três pães grandes, você pode vender, fazer uma grana extra ou fazer num café da tarde pra sua família mesmo é super fácil essa receita, vamos lá? Bom, antes de começar a receita eu vou dar umas diquinhas a gente vai usar um quilo de farinha de trigo pra essa receita mas eu não vou colocar um quilo inteiro eu vou colocar mais ou menos 800 gramas no bowl, né? quando eu estiver fazendo e as outras 200 gramas a gente vai deixar pra na hora de sovar se precisar dar ponto na massa, pra enfarinhar um pouco a bancada então usa pra receita, coloca direto 800 gramas e deixa as 200 reservadas pro final da receita, tá bom? Outra coisa, o leite tá tudo muito branco hoje aqui, né? o leite, aqui tem 250 ml de leite e 250 ml de água então 500 ml no total, né? eu coloquei já pra esquentar os dois juntos pra facilitar a vida, né? eles estão mornos, tá? mornos, mornos numa temperatura que não vai queimar sua pele que você consegue segurar normal então é quentinho porque se a gente coloca um leite e água muito quente a gente queima o nosso fermento e aí o nosso bolo, nosso pão não vai crescer, tá? então temperatura confortável, morna tá bom? então tá bom? Então, vamos lá. Tão vendo que a massa tá muito mole agora, ó Porque a gente não colocou toda a farinha Mas é assim mesmo Então agora eu já vou adicionar um pouco mais de farinha Antes de começar a sovar E aí E aí Obrigado. Ó, a nossa massa ficou pronta, ela não pega na mão, tá vendo? Ela não gruda nos dedos. Agora a gente vai dividir essa massa em três partes igual, abrir no rolo e enrolar igual um rocambole e deixar descansar por 30 minutos. Você pode deixar dentro do seu forno, se ele não estiver ligado, né? Mas eu não recomendo dentro do forno porque o forno já tem que estar pré-aquecendo enquanto esse pãozinho tá crescendo. Então encontra um lugarzinho aí quentinho na sua casa, eu coloco numa caminha de cobertores. Então é meio dica de vó, né? Mas dá certo. Meu pai fazia assim e é o jeito que eu faço também, tá? Então eu coloco ele na forma retangular, já enroladinho como rocambole, vou mostrar pra vocês. Coloco um pano de prato limpo, com certeza, né? Um pano de prato bem limpo em cima e aí coloco numa caminha com os quatro cobertores dentro do quarto ou em algum lugar seguro dentro da sua casa, tá? Algum lugar quentinho dentro da sua casa. Gente, essa dica do cobertor eu sei que vai causar polêmica. Mas isso daqui não é cozinha profissional, tá? Eu não tô ensinando cozinha profissional, panificação profissional. Eu estou usando, eu estou dando dicas e falando de coisas que eu faço e que são práticas para o dia a dia. Então isso aqui é um pão caseiro. Eu não vou vender este pão, tá? É pra comer aqui em casa. Mas se você vai comercializar, fazer pra vender esses pães, claro, procure um outro lugar. Ou tenha uma estufa, ou aqueles forninhos elétricos, sabe? Você pode guardar ele lá dentro pra ele crescer. Tá? Então eu já tô explicando pra não polerizar o negócio. E falar que com certeza se sua avó faz pão caseiro, ela coloca numa caminha de cobertor. E falar que com certeza se sua avó faz pão caseiro, ela coloca uma caminha de cobertor. Gente, olha só como o nosso pão cresceu. Eu acho que ele vai transbordar nessa forma, devia ter colocado numa forma maior. Mas se eu mexer nele agora, ele vai estourar e eu vou ter que enrolar tudo de novo, esperar ele crescer tudo de novo. E não, né? Vamos ver o que vai dar aqui. Aí aqui eu misturei, ó, eu misturei gema de ovo e a gente vai pincelando em cima, só pra dar uma corzinha quando for pro forno. Delicadamente, tá? Ó, prontinho para ir para o forno. Forno 180 graus por mais ou menos 40, 50 minutos ou até ele ficar douradinho em cima. Vamos lá. Olha isso! Deu uma queimadinha aqui, né? Porque ele quase transbordou. Ó, deu uma leve queimadinha aqui. Mas eu acho que tá muito bom. Vou esperar esfriar um pouquinho e já já a gente vai provar esse pão. Que tá com uma cara ótima. Mega fofinho. Eu vou tentar tirar um, que vai ser meio difícil, né? Tá tomando um pau do pão aqui. Gente do céu! Sério mesmo! Que eu vou me queimar aqui se eu pôr a mão agora. Pronto. Olhem isso! Espero que foque essa câmera. Olha isso, gente. Olha este pão aqui. Que coisa mais macia deste mundo. Eu quero esse aqui do meio, essa partinha do meio aqui. Com uma manteiga. Dá uma licencinha agora. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Compartilhe com as suas amigas, com seus amigos, com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia. Pergunta aí pra sua tia, pra sua avó, se elas também colocam o pão pra descansar numa caminha de cobertores. E deixa aqui seu comentário aqui embaixo nos comentários, falando qual a técnica que a sua avó usa pra fazer o pão crescer. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe com todo mundo. E eu vou ficar por aqui comendo mais um pedacinho desse pão que tá maravilhoso. Beijo, tchau!